Se você nasceu nos anos 90, com certeza deve ter sido contemplado por um dos melhores filmes da década, Esporte Sangrento, de 1993, estrelado por Mark Dacascos, famoso por ser um grande amante das artes marciais. O longa-metragem era exibido quase que mensalmente pelo SBT, na tela de sucessos. Esporte Sangrento, tela de sucessos. E acredite, não enjoei de assistir esse filme, e de admirar a capoeira em várias cenas, que são muito iradas. A história era praticamente uma mistura de mentes perigosas, jovens com problemas e pancadaria das boas, nada que chegasse a ser sangrento, como o título nacional gostava de vender. Seu diferencial era as acrobacias, e não podemos deixar de falar da música Zum Zum Zum, que com certeza você deve ter cantado muito. A história segue o ex-buena verde, Luiz Stevens, interpretado por Mark Dacascos, que retorna para sua velha escola de artes marciais, em Miami, e recebe sua mais difícil missão, deixar em forma um grupo de adolescentes formados pelos delinquentes da região. Stevens, um mestre na capoeira, a arte marcial praticada no Brasil, resolve colocar os garotos em um rigoroso programa de treinamento. Porém, ele precisa lidar com os delinquentes e o principal chefão, Silvério, outro cara bastante habilidoso em capoeira. Com 27 anos de seu lançamento, selecionei algumas curiosidades sobre a produção, bastidores e surpresas de esporte sangrento. Mark Dacascos nasceu para as artes marciais. Ele possui vários títulos de Karatê e Kung Fu, conquistados entre os 7 e 18 anos. Mark é descendente de um verdadeiro caldeirão de raças e misturas. Seu pai, Alda Cascos, é instrutor de artes marciais, com origens filipinas, espanholas e chinesas. E sua mãe é meio japonesa e meio irlandesa, sendo também uma praticante de Kung Fu. Aqui no Brasil, o filme ganhou um título esporte sangrento, que convenhamos não tem muito a ver com o filme, já que o título original é Only the Strong, que se traduzirmos fica apenas os fortes. A capoeira foi inventada no início do século XVI por escravos africanos no Brasil. Os movimentos de dança foram incorporados para disfarçar o fato de que eles estavam aprendendo a lutar. O diretor Sheldon não ficou satisfeito com a coreografia de lutas do filme, afirmando anos mais tarde, em um documentário, que Frank Dukes, coreógrafo na época, não havia criado lutas da maneira que havia imaginado. A música do filme Zum 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 ganhou uma fama mundial, chegando a ser usada em um jingle publicitário para a Mazda, desde o início dos anos 2000. Embora Mark Dukescus seja um talentoso artista marcial, ele não sabia nada de capoeira, pouco antes do teste para o filme. Ele foi treinado pelo famoso mestre de capoeira, Amém Santo, que aparece logo no começo do filme entregando um birimbau. Inclusive, ele chegou a produzir algumas coreografias do filme. Esporte Sangrento estreou dia 27 de agosto de 1993. Foi um filme até que aceito ao público, mas os críticos não gostaram nem um pouco, obtendo uma classificação de 0% no Tomates Podres. O orçamento do filme foi de 6 milhões de dólares, mas arrecadou apenas 3,3 milhões. E aí galera, comente o que você acha de Esporte Sangrento e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho